Oi galeris, mais um vídeo de produtos acabados, aqueles produtos que eu usei até o final, já tenho uma opinião formada sobre cada um deles e aí você já aproveita e vai comentando aí se você já experimentou alguns, como foi sua experiência, para a gente tentar ajudar quem está procurando saber se esses produtos valem a pena ou não, tá bom? Então já aproveita, se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo, já manda para alguém que você sabe que vai curtir também, entendeu? E ative as notificações, porque temos vídeos toda quarta, a partir das 18 horas. Então, bora comigo! Decidi começar por esse, que é um produto assim, que é uma lenda na internet, que é a máscara The Colossal da Maybelline. Essa minha versão aqui é a prova d'água. E por que que eu gosto tanto dela? Ela realmente dá uma penteada boa. O fato dela ser a prova d'água, ela tem uma fixação maior. Então, se você usa Curvex antes de passar a máscara para cílios, o cílio realmente fica curvadinho por mais tempo, né? Você tem a sensação que com máscaras laváveis, o cílio vai dando aquela caída. Eu amo muito, é a única máscara à prova d'água que, assim, acabou, eu compro de novo, acabou, eu compro de novo. Principalmente porque, assim, hoje em dia, eu higienizo o rosto para tirar a maquiagem, né? Principalmente com o Cleansing Oil, que é aquele produto à base de óleo que emulsiona com água. Então, facilita tirar esse tipo de produto. E o aplicador é assim, e eu sempre dou essa curvadinha que eu acho que penteia melhor. Eu acho que, além de pentear, ele dá um volume bonito. O cílio fica realmente assim, ele abre como se fosse um leque. Parece que você tem muito mais cílio do que você acha que tem. Então, eu amo esse produto, é isso. Acabou, eu compro de novo, acabou, eu compro de novo. Mas, tem um parênteses. Eu comprei recentemente de novo, justamente porque essa acabou. Mas o que eu senti é que, quando a pele não está preparada, essa máscara transfere aqui para baixo. Eu achei podre isso, gente. Com essa máscara aqui, que é mais antiga, isso não acontecia. Então, eu não sei se eles reformularam, alguma coisa aconteceu. Eu sei que você encontra para comprar agora, ela tem o escrito na embalagem em azul. Antigamente, era roxo mesmo. Mas eu acho que eles fizeram isso para ter a diferenciação entre máscara lavável, a prova d'água e aquela que é Total Flex, sabe? Que tira com água quente. Enfim, eu amo essa máscara. Comprei de novo, fiquei um pouco decepcionada. Mas o resultado nos cílios continua incrível. Então, assim, por mais que não tenha, de fato, dado o a prova d'água, que é a coisa que eu mais gosto... Não, a coisa que eu mais gosto é o efeito. Mas, assim, o a prova d'água era algo que me chamava mais atenção nessa máscara. Porque era aquela máscara que, tipo assim, eu mergulho com ela, eu tomo banho com ela e o cílio não cai. E aí, assim, eu com a pele sem nada, só com os meus skincare lá e a máscara toda carimbada aqui embaixo. Então, assim... Né, dona Maybelline? Eu não sei o que a senhora fez, porém... Acabou. Eu amo essa máscara. Aí fica aquela questão. Vale a pena? Eu acho que o resultado fica incrível, mas eu não acho que ela tá tão à prova d'água como ela costumava ser. Olha o que temos aqui. Uma base, gente. Eu não achei que esse momento chegaria. Porque eu quase não apareço com maquiagem acabada nesse vídeo, mas... Essa é a base Fit Me, da Maybelline. Ela tem efeito mate, poros invisíveis, é oil-free, tem 30ml. E a cor que eu uso é N100, que é o médio claro neutro. A cor dessa base na minha pele deu muito, muito certo. O que eu não gosto, que acontece com ela e com várias outras bases, é que ela acumula muito na minha linha do sorriso. Então, assim, essa foi uma base que eu consegui acabar durante a pandemia. Tanto que eu acabei comprando a base da Bruna Tavares depois. E eu acho que, assim, o tom dela funcionou muito pra mim. O resultado, né? Eu não gosto desse efeito mate. Eu sinto muita falta daquele efeito mais aveludado, de pele natural, que a gente tinha uns 5 anos atrás, uns 10 anos atrás, sei lá. Que depois que a gente colocou esse negócio de efeito mate, vinha aqueles rebocos secos na cara. Eu não gosto. Então, assim, eu acabei comprando ela porque, na época, era a única base que, tipo, combinava com o tom da minha pele. Mas, né? É aquilo, pra eu usar essa base e ela não ficar vincada, quantos outros produtos eu preciso usar? Então, assim, ela acabou, eu não comprei de novo. Fica aí o questionamento se vale a pena, de repente, um primer, né? Mas, acho que como a Maybelline agora tem essas bases em tons neutros, vai, assim, abraçar uma gama enorme de pessoas. Então, assim, por esse lado, acho que vale a pena. Mas, pelo acabamento em si, eu não sou necessariamente o público-alvo. A culpa é da base? Provavelmente não. Os poros caros eram invisíveis? Não mesmo. Mas, é, ok. E ela já tá custando uns 70 pau, talvez? Gente, na época que eu comprei, eu paguei tão caro que eu falei, gente, o que aconteceu com a Maybelline? A base que eu mais amava da Maybelline era aquela Liquid Mousse, que era de pump. Gente, o que aconteceu com essa base? Eles tiraram de linha e não avisaram ninguém. E eu lembro que tinha um monte de blogueira que amava essa base. E aí, é complicado isso, porque a gente não pode contar com a Maybelline. Porque a gente gosta de uns produtos que saem de linha do nada. Então, fica aquele lance, né? Tipo, se eu falo que gostei dessa base hoje, daqui a dois anos ela ainda vai existir? Não sabemos. Vamos de produto de skincare amado, que é o esfoliante enzimático da Salve. Vem nessa embalagem de papel. Eu guardei só pro vídeo, né? E vem nessa embalagenzinha lilás. É um produto vegano, cruelty free. Ele tem o selo do reciclo. Enfim, várias paradinhas. E vem 70 gramas. O modo de usar é coloque uma pequena quantidade nas mãos e aplique sobre a pele limpa e seca, evitando a área dos olhos. Massageia delicadamente com movimentos circulares por toda a pele e enxágua em seguida, removendo todo o produto. Use duas vezes por semana em dias alternados. Esse é um produto que é clinicamente e dermatologicamente testado. Não tem fragrância e é hipoalergênico. Os grânulos, aqui fala que são enzimas de romã, partículas de bambu e tem AHA de frutas e ômega 6 e 9. Eu amei esse produto, principalmente porque os grânulos, eles são bem pequenininhos. Então, você não fica com aquela sensação de que você tá arrancando a sua pele fora, sabe? É bem gentil e você passa na pele seca. E eu gostava de passar no rosto inteiro e nos lábios. A minha boca é muito ressecada, tá sempre com pele morta. Então, eu amo. Achei que fez um ótimo... Trouxe um ótimo resultado pra minha pele. E a sensação também, depois de usar esse produto, era que o, sei lá, o hidratante, os ácidos, aquele bando de tralha que a gente usa depois nos cuidados com a pele, parece que a pele absorvia muito melhor os produtos. Eu não sei muito bem explicar essa sensação, mas tipo, quando eu não passava esfoliante, era assim, ah, beleza, hidratou. Mas com o esfoliante era tipo, gente, hidratou de dentro pra fora, sabe assim? Então, eu amei esse produto. A Salve, hoje em dia, você também consegue encontrar em algumas farmácias. Ele é uns R$59, R$69, não sei. Gente, durou muito. Eu comprei... Ai, eu não anotei aqui. Eu costumo anotar, mas assim, durou basicamente um ano esse produto. E o que eu achei excelente. E é aquilo, aqui eles recomendam até duas vezes por semana. Eu tava usando uma vez só e pra mim estava sendo o suficiente. Vou comprar de novo. E aí, de skincare também, acabou o hidratante da Dona Creamy. Que é esse Calming Cream Creme Hidratante, que tem Hype Skin e Vitamina E. Dermatologicamente testado, lalalalala. Eu comprei ele no dia 7, quer dizer, ele chegou aqui em casa no dia 7 de fevereiro. E ele acabou... Já tem... Ele durou mais ou menos uns 40 dias, né? E assim, eu achei que ele acabou muito rápido. No começo eu não gostei do cheiro dele. Ele não tem fragrância, mas é um cheiro de matéria-prima, assim. E eu não gostei no início. Depois de um tempo, parece que eu fui me acostumando, sabe? Ele é um produto mais... Como é que eu vou dizer? Ele é mais maleávelzinho, assim. Ele é bem molenguinho. Ele não é denso, né? Ele é mais... Ele é um creminho quase aguado. E eu sentia realmente que a pele dava uma... Tipo, eu passava e sentia que a minha pele estava assim pra mim. Era muito... Eu gostei muito dele, mas eu achei que ele acabou muito rápido, gente. 40 dias. Tudo bem que ele tem 40 gramas, mas assim... Sabe? É de se pensar. E aí o destaque desse produto é que tem textura leve, não oleosa, sem corante, sem álcool, sem parabéns e sem perfume. Hidratante com ingredientes calmantes, que agem rapidamente, ideal para peles sensíveis e sensibilizadas. Atua na vermelhidão, queimação e ardência. Reforça a barreira da pele, melhorando sua tolerância e resistência. Isso é ótimo. Acho que principalmente, dado em consideração que a Creamy tem vários produtos que são ácidos, é uma boa... Um bom casamento familiar ali, né? Então, eu gostei muito desse produto, mas pelo valor dele e pelo tempo que ele durou comigo, eu não acho que valeu tanto a pena. Ele você pode usar tanto de dia quanto à noite e eu gostei bastante de como a minha pele ficou com ele. Eu não senti que ficou mais oleosa. Eu senti que nos dias, por exemplo, às vezes acontece de eu ter alergia e a minha pele ficar reativa depois, começar a dar um monte de acne. Então, eu acho que esse hidratante, nesse momento, seria ideal. Mas acabou não acontecendo, então eu não pude testar. Eu gostei muito, de verdade, mas é aquilo. Tipo, hidratante é um negócio que você usa com bastante frequência. Então, se eles tivessem uma embalagem maior ou algo do gênero, eu acho que eu ia preferir. Então, assim, gostei. Não vou comprar de novo, por enquanto. Mas eu achei um excelente produto. Lembrando que a minha pele não é sensível nem sensibilizada. Minha pele é bem resistente, mas é isso. Às vezes eu tenho algumas coceirinhas, né? Principalmente aqui ao redor dos olhos, que é uma região mais seca. Eu achei também que pra região dos olhos ele não deu a hidratação que eu costumo gostar, que é uma hidratação mais pesada. Então, eu senti em alguns momentos que a minha pele ficou meio coçando ao redor dos olhos. E aí eu vou falar de um hidratante que eu... Também, assim, a textura dele me incomoda, mas eu achei incrível que é esse blending facial da Simple Organic. Gente, olha isso. Eu usei até ressecar esse negócio. Ele tem 80 gramas, ele é muito grande e ele é uma pastinha mais densa. Então, na verdade, você não precisa de muito. Só que a sensação que eu tinha era que na hora que você tirava da embalagem, espalhava nas suas mãos e passava na pele, ele era muito gostoso. Mas ele tinha uma secagem muito rápida. Então, enquanto eu tava massageando minha pele, daqui a pouco a minha mão meio que travava, sabe? Então, essa sensação de pele de pêssego, sabe? Uma pele macia. Logo depois de passar, eu não sentia muito isso. Então, assim, eu amei, porque ele não é barato, ele é uns cento e poucos reais, mas ele dura uma eternidade, porque você não precisa de muito. Então, por exemplo, entre esse e o da Creamy, esse aqui ganha disparado. Se eu fosse mais pelo sensorial, o da Creamy ganharia disparado. Mas é aquilo, gente. A gente tem que colocar tudo na balança. Eu comecei a usar esse produto no dia 24 de agosto de 2021 e ele acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. Mais ou menos aí uns 5 meses de uso. E ele também tem o selo do Reciclo, é um produto vegano, é uma marca nacional. Eu gostei desse rendimento que ele teve. Eu não achei que, por exemplo, a região dos meus olhos ficou sensível usando esse produto. Eu acho que ele ofereceu a hidratação necessária, mas é aquilo. Eu, particularmente, eu gosto de um creme, sabe, molhadinho. Eu gosto de sentir aquela sensação de eu posso ficar esfregando a minha cara meia hora que o hidratante ainda vai me dar essa possibilidade. Enfim, gente, esse é um produto que eu quero voltar a usar sim, porque eu achei que compensa demais. Mas colocar no papel eu acho que compensa muito o uso desse produto. Ele é um ótimo produto e ele fala que ele hidrata melhor a textura da pele, protege a barreira cutânea e deixa a pele aveludada. A pele aveludada é aquilo, né? Depende. Pra mim não foi a sensação que eu tive. Sobre proteger a barreira cutânea, eu acho importante, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente usa máscara e tudo mais, ter esse atrito da pele com a máscara, às vezes pode deixar a pele irritada, às vezes pode trazer acne e tal. Então eu achei que esse hidratante me ajudou também com isso, né? Eu, ultimamente, não tô tendo quase nenhuma acne nessa região onde eu uso a máscara, então eu achei que esse hidratante foi bom o suficiente nessas circunstâncias. E é aquilo, 80 gramas, cento e poucos reais, anota no papel e compara com o hidratante que você tem usado, eu tenho certeza que esse aqui ainda vai acabar valendo mais a pena do que aquele creme da farmácia que você compra. É impressionante. Só pra mostrar que ele é um creminho amarelinho e ele realmente é mais denso, ele, tipo, tem uma... ele parece aquelas pomadas de queimadura, sabe? Mas, assim, incrível. E o meu favorito, que demorou, gente, não sei quantos desses óleos eu já comprei, mas demorou pra eu finalmente dedicar o meu amor só a ele, que é o Semente de Uva, óleo vegetal da Terra Aroma. Também é uma marca pequena, leva o selo do Reciclo, é nacional, tem um valor muito bom. E eu comecei a usar no dia 9 de julho e ele acabou, eu acho que ali em janeiro, alguma coisa assim. Eu sempre comprava o kit com os três óleos, que é o óleo de rosa mosqueta, o Semente de Uva e o de abacate. Eu acho que os três são incríveis. O de abacate, ele tem suas especificações lá pra pessoas que têm dermatite e tudo mais. O de rosa mosqueta, o povo fala que é legal pra peles acneicas, como a minha. Mas, gente, o que que é isso aqui? Além de eu sentir que ele deixava a pele aveludada, hidratada de dentro pra fora, sedosa, viçosa, bonita, com cara de pele saudável, eu acho que esse produto rende muito. Eu fico parando pra pensar, vale mais a pena comprar o kit com o três? Provavelmente sim. Mas eu acho que esse aqui, eu vou acabar usando muito mais do que os outros dois, porque você pode usar ele tanto de dia quanto à noite. O de rosa mosqueta, ele é fotossensível, então o ideal é usar só à noite. E durante o dia, eu gostava de hidratar minha pele só com ele. Eu sentia que dava a hidratação potente que eu precisava durante o dia, sem deixar a minha pele oleosa. E assim, o óleo de Semente de Uva, ele tem vários benefícios, né? Esse óleo, ele é extraído com prensagem a frio, fino e sem odor. E na embalagem fala que é pra usar de duas a três gotas para a região do corpo escolhida. Em cabelos, pode ser misturado no creme de hidratação, ou ser utilizado no método de humectação. Então assim, ele é um excelente produto. Também gosto de usar ele com aquela pedra já de aguassar, que você faz aquela drenagem facial. E é perfeito, assim. É um produto que eu gostaria de comprar mais vezes, mas é aquilo que eu já falei. A Terraroma é uma marca que você compra apenas pela internet. E infelizmente, eles não têm como ajustar o valor do frete. E aqui pra minha cidade, o frete é um pouco salgadinho. Então quando eu vou comprar na Terraroma, eu costumo comprar, tipo, ah, eu quero máscara, eu quero isso, eu quero... Eu compro um monte de coisa. E eu espero tudo acabar pra poder comprar tudo de novo, sabe? Porque pra mim não vale a pena comprar um produto de, sei lá, vamos supor que ele custa 30 reais. Pagar 30 reais no óleo e pagar 20 de frete. É muito salgado. Então, esse é o único ponto negativo. Mas eu amo esse produto. Eu já usei, acho que uns 3, talvez 4 tubos desse aqui. E assim, ele me dá a hidratação que eu gosto, que é uma hidratação de verdade, que é aquela sensação que eu falei pra vocês, de passar a mão no rosto e a pele dá aquela, tipo, ai, escorregadinha, sabe? De sentir que é puro viço. Eu amo, gente. A minha pele é oleosa, mas eu amo óleo na pele. E filtro solar. Da Nivea, fator 50. Esse aqui tem 400ml. Gosto muito, aliás. Ele não é um produto barato. Aliás, filtro solar pro corpo é um negócio caro, né? Assim, eu já tentei vários. E esse aqui acho que foi o meu preferido por duas razões. É, colocando na balança, mesmo ele custando lá seus 80 reais, ele vinha 400ml. Ou seja, ele durou uma vida. E ele não tem aquela sensação de pele melada. Ele dá, aqui ele fala que protege e hidrata. E sim, gente. Ele hidrata. É bizarro. É como se você estivesse passando um creme hidratante realmente na pele. E ele fala que tem hidratação prolongada com pantenol. alta proteção, proteção imediata UVA e UVB, e resistente à água, o que é incrível pra dias de sol. Ele, infelizmente, acabou. Preciso comprar outro. E assim, ele tem aquele cheirinho Nivea, sabe? Não tem aquele cheiro de, sei lá, eucalipto. Então, eu amo esse produto. Assim, com certeza virou meu favorito de proteção solar pro corpo. E o melhor é que ele tem um FPS alto, né? Porque ultimamente eu estava usando filtros solares de FPS 30. E de 50 é muito melhor no caso, né? Então, gostei muito dele. Eu achei que ele entregou tudo que ele promete. E é isso. Acho que no fim das contas, colocar no papelzinho vai acabar valendo mais a pena do que aquele mais baratinho que você compra. Mais um acabado é o Bepantol Derma Protetor Labial Diário. Assim, gente, eu usava o Bepantol Baby na boca há 20 mil anos atrás. E aí, ganhei esse aqui. Gostei? Não. Eu não acho que ele tenha uma hidratação tão potente, mas ele tem FPS 50 para lábios normais a secos. Eu não achei a hidratação dele tão potente. Mas diz que ele é resistente à água, hipoalergênico, lá lá lá. Eu acho que ele não tem a hidratação que eu gosto e ele deixa a boca esbranquiçada, que é uma coisa que eu detesto. Então, assim, usei uma vez para não usar nunca mais. Eu não gosto de passar nada na minha boca que deixa minha boca branca. Se não for para ser transparente, então, né, que não seja, sei lá, velho. E aí, ele tem um cheirinho... Lá no fundo, lembra um pouco manteiga de cacau. Mas, assim, pelo que eu me lembro, nada da linha Bepantol Derma é barato. Então, assim, não voltarei a usar. Fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei que ele ia hidratar tão bem quanto o Bepantol Baby, né? Mas não foi isso. E a boca branca, assim, acabou com as chances desse produto de voltar para a minha necessaire. Tem este dedal de silicone que vocês podem ver na fotinho. Nada mais é do que um dedal de silicone, mas, no caso, eu usava no dedo do pé, que eu tenho o dedo, vamos dizer, o dedo anelado ao meu pé. Ele tem a dobrinha assim, né? Tipo, ele... Como é que eu vou explicar? Tipo, o meu dedo, ele é assim. Ele não é dobrado, mas ele tem esse ossinho mais saliente. E aí, eu criei um calo ósseo. Nesse dedo, né? A vida, sapatos e tudo mais. E aí, eu comprei esse negócio, porque daí eu medi lá o tamanho e encapava os meus dedinhos que precisavam dessa proteção. E aí, o problema desse produto é que ele vai gastando, né? Então, daí um tempo, começou a rasgar de novo. Mas, pelo tempo que eu usei, eu gostei bastante, porque alguns sapatos pegam bem em cima e o que tava acontecendo era criar bolha em cima do meu calo. Gente, era um terror. Então, isso aqui, pra quem não conhece, vale muito a pena. Eu já comprei novos, mas os novos que eu comprei, eles são de silicone com uma malha em volta, assim. Que, pra ser sincera, não faz muita diferença. Eu acho que facilita na hora de calçar o sapato, porque quando é só de silicone, o silicone vai agarrando dentro do sapato. mas, assim, é aquele produto que ele tem, tipo, uma validade básica, né? Ele não dura uma vida toda. E você costuma achar isso aqui em podólogo e tudo mais. Algumas poucas farmácias vendem também, mas, assim, é bem difícil achar em farmácia. Mas em podólogo sempre tem. E, por último, o curativo de acne, que ajuda a cicatrizar da linha Nids Facial. A Nids é uma marca que vende na drogazia, na droga raia. É a marca própria dele, se eu não me engano. E aqui fala que é pra pele oleosa ou acneica. Discreto, impermeável, absorve secreções, curativo hidrocoloide para acne e espinhas. Vem 24 unidades em três tamanhos diferentes. Eu testei aqui no canal o adesivo da marca Rica. E eu detestei. Porque eles falavam que você podia maquiar a pele e tals e, enfim. Não entregou o que prometia. E o que eu sinto com esse da Nids é que ele realmente trata a acne. O da Rica, eu sentia que, tipo, aquilo e nada ia dar no mesmo. Mas esse, realmente, principalmente se você está com aquela acne que ela é, tipo, dolorida e feia e cheia de pus, assim, você coloca no dia seguinte, quando você vai tirar, você já vê uma melhora. Às vezes, no que você vai tirar, a espinha acaba estourando. Mas eu acho que, ao invés de você ficar tacando um monte de coisa em cima, é que você ponha outro adesivo por cima. Eu achei o adesivo mais, um pouco mais discreto que o da Rica. Que ele não é necessariamente... O da Rica, ele parecia um papel de acetato. Então, ele, tipo, refletia demais. Esse da Nids, ele era um adesivo mais maleável. Ele era levemente opaco. Então, eu acho que ele ficava mais discreto. Então, eu conseguia, tipo, meter um na testa sem chamar a atenção total pra o que tava acontecendo. Tanto que, a última vez que eu usei, eu tava com uma espinha aqui na bochecha e eu esquecia que eu tava usando o negócio. Então, assim, pro uso, funcionou pra mim o seguinte. Pele limpa, com os skincare tudo, metia o adesivo, no dia seguinte tirava, fazia meu skincare de novo, metia o outro, até eu sentir aquela melhora na situação de, tipo, já não ter mais nada pro negócio sugar, ficar só aquele vermelhinho mesmo. Ele, aqui, fala que você tem que escolher um adesivo que seja maior do que a área, né, pra ele, tipo, realmente sugar o trem todo. Então, assim, se a espinha é, tipo, um pontinho, você vai ver lá qual é o tamanho que dá a volta na sua espinha. E aí, você tem que colocar o adesivo aonde você quer, troque o protetor diariamente quando observar mudança na coloração devido à absorção da secreção ou qualquer desprendimento do mesmo. Mantenha o envelope com os demais protetores não utilizados armazenados na embalagem em um local seco e fresco. E esse produto também, assim, é aquilo que eu usei pras espinhas mais bizarras, assim. Aquelas pequenininhas que no fim do dia já somem, eu não usei, gente, porque eu acho um desperdício. E os tamanhos variam de 12 milímetros até 7 milímetros. Gostei bastante. Eu gostei mais dos maiores, né, porque realmente eu tava usando nas brutas. E eu amei esse produto. Acho que, assim, pra essas situações vale muito a pena ter. Mas não surta, né, não vai encher a sua cara de adesivo porque isso aqui é pra você cuidar daquela que tá monstruosa. Gostei muito. Eu não achei caro na época. Acho que eu paguei uns 19 e pouco, mas, assim, já tem um tempo, então eu não sei quanto que ele tá custando agora. mesmo assim, tá aprovado. E é isso! Contem aqui embaixo como é que foi a experiência de vocês com esses produtos, caso vocês tenham usado também pra gente poder ajudar o máximo de pessoas a saber se vale a pena gastar o rico dinheirinho ou não, não é mesmo? E é isso! Se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com alguém que você sabe que vai gostar, aproveitem e ativem as notificações porque temos vídeos toda quarta a partir das 18 horas. E também me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é Amanda Rosa Biva e lá no Facebook segunda, quarta e sexta a partir do meio de meia tem look do dia pra vocês. E sim, estou com o meu brinco da minha marca Balacobaco, o brinco balaco, que é essa peça maravilhosa, dupla face, feita com cápsula de café, que assim, gente, quem ama brinco grande vai amar o conforto que é ter um brinco grande que a gente nem sente que tá na orelha. É mara! Os links estão todos aqui embaixo no box de descrição. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!